E aí galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nau Paleira. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para darem um rolê comigo. Eu vou num cinema hoje e é um cinema bem diferente que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força para a gente. Sugestões, novos vídeos aqui embaixo nos comentários e é claro, compartilha com os amigos que ajuda bastante ao canal crescer cada vez mais. Bora lá assistir o vídeo. Bom, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste do conteúdo. Se inscreva, vamos ajudar a família Nau Paleira a crescer cada vez mais. E vou pedir para vocês também me acompanharem lá no Instagram, é arroba natmoraes95 ou na Al Paleira. Tem fotos lindas, minha e do Antônio. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ver o opalão. E, gente, hoje nós vamos num cinema drive-in chamado Arena Estaiada. É um cinema que fica próximo ao Ponte Estaiada, em São Paulo. E tem aquele conceito, como se fosse antigamente, bem vintage. Hoje é um cinema que você fica dentro do carro e, de acordo com essa pandemia, eu acho que nos próximos anos aí vai ser a forma de a gente ter o cinema, que vai ser drive-in. Eu vou contar um pouco de como vai ser a experiência. Vou mostrar um pouco do lugar para vocês. Se não ficar muito bom, é porque vai ficar à noite as imagens externas. E é claro, gente, que eu vou de opala. Então, agora eu vou levar vocês comigo. Chega de valatório e vamos lá assistir o vídeo. Agora a gente chegou num posto, num restaurante japonês que a gente gosta. A gente vai comprar para levar. E olha o carro que tem aqui. Meu Deus. Super achado, né? Estou aqui com o meu amado. Todo mundo de máscara, né, mãe? A gente assistiu o filme no Opalão. É, a gente tem que aprender a lidar com a nova realidade do mundo, né, gente? Então, aos poucos as coisas vão caminhando. Mas a gente tem que entrar nas regras. Vamos falar um aqui. Estamos esperando aqui nesse restaurante que a gente já veio algumas vezes. E é muito bom, viu, gente? Já vai, não. Estou ganhando nada para isso. Quem me dera. Mas é que realmente é muito bom. Fica num posto aqui da Roberto Marinho. Próximo da Ponte Estalhada. Tá bem alugadadinha aqui, né? Ah, aqui tem a entrada legalzinha, né? Ah, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Sônia Gerardo? É, eu dei. Ah, é lá só que vão pedir o negócio, né? Nossa. A gente lembra de aluguel, a gente gostou lá do nosso pedrinho. Que legalzinha aqui, né? Nossa, é muito arreliadinha aqui, né? Sim. O negócio de bem... O que é chique, né? Eu não sei, gente. Eu vou mostrar o que eu não. Parece uma periga. É muito legal. É, é muito legal. Muito legal, né? Escutar a nossa programação musical e logo em seguida assistir o filme. Vocês têm a rádio aí, né? Galera, super organizado. O filme já vai começar daqui a pouquinho. E dá pra você fazer pedidos de comida ou pra você ir no banheiro. Tudo pelo aplicativo. É só colocar o celular no QR Code e aproveitar. Olha, gente. Estamos muito old school hoje. Com o nosso rádio Apache. Fiquei louco que o carro não funciona. Bom, galera. Só pra explicar pra vocês. Nós vamos assistir o filme O Extraordinário. E o som do filme vai sair no rádio. Já que o nosso carro não tem rádio normal, né? Então tive que trazer esse daqui. E agora a gente vai jantar. E eu vou contar pra vocês como foi a experiência. Gente, nosso piquenique no carro. Olha o tamanho desse tamaki. Quem gosta de comida japonesa, ó. Tomando nosso suquinho. E esperando ainda. Parece que vai ter um showzinho ali na frente. Eu não sei como é que eu consegui achar aqui, ó. É, eu vou fazer show. 102, 106. A gente vai deixar o meio. Chique, gente. A ponta da ponte espalhada. Eu sei que eu não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, eu faço coisas comuns. Eu tomo sorvete, ando de bicicleta. E são muito bons esportes. Não, no meu Xbox. Eu adoro Minecraft, ciências. E... E aí, o que você achou? Experiência? Não, legal pra caramba. Muito legal, né? Não. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom, galera. Esse daqui é o Instagram deles. Arena Estaiada. Deem uma olhadinha lá nos filmes. Que estão em cartaz. Bom, galera. Vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês o link do site pra vocês fazerem a compra do ingresso. Deem uma olhadinha na data. Aproveite e curta bastante com sua família. É uma experiência incrível. Bom, galera. Acabei de chegar em casa e, gente, eu vou falar pra vocês que foi uma experiência incrível. Eu acho que todos vocês deveriam comparecer a um cinema desse que é muito legal. E não pelos filmes, mas pela experiência em si. E eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, o site também. Lá tem o valor certinho. E é legal que dá pra você ir com a sua família dentro do carro. É muito legal. E eu espero muito que vocês tenham gostado de ir comigo. Participar dessa experiência incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.